E é isso, tudo bem, tudo bem? Hoje nós vamos pra mais um vídeo de Among! Nós vamos com uma brincadeira de pega-pega no Among, né, Dudu? Olha a velocidade! Olha a velocidade, já vai descansar! Espera aí, dois, um, bora! E eu sou o impostor, só que não. Bora. Tá, vamos fazer a testa rápida. Ah, não, era pra ser impostor, né? O impostor pode falar que é, né? Hã? Corre, corre, corre. É o seguinte, galera, a brincadeira é assim, a gente vai brincar de pega-pega. O impostor tem uma visão mega reduzida. A visão é tipo quando a gente tá… quando desligam a luz, né, gente? Mano, é menos, é menos, é muito pouco. É, não dá pra ver quase nada, então, né, o impostor. Aí, o impostor tem que impostorar. Mano, não cai. O impostor tem que pegar as pessoas e matar. E as pessoas que estão fugindo precisam ganhar fazendo task. Não pode reportar nada e não pode… Mas pode falar que já morreu. Ah, mano, eu não vi nenhuma dessas task. Pode falar que já morreu. Pode falar que já morreu. Então eu já morri. Por que eu já morri? Meu Deus. Ah, são dois impostores, né? Eu ia dizer que tá apelão com dois impostores, mas não tá, não. Porque a barra detesta… Nossa senhora. Meu Deus. Agora eu vou ficar escondido. Tchau, vocês, mano. Eu já ia reportando um corpo. Eu vou ficar escondido, mano. Eu também. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Terminei minhas tasks. Mas só faltou pouquinho. Vai. Meu Deus, o corpo da Bia aqui. Já era, terminei todas as minhas quests. Falta só uma. Eu também. Falta só uma, eu acho. Falta só uma agora. Falta só uma agora. Falta só uma agora. Falta só uma agora. Ai, sai, 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 sai. O Biano tá perdidinho. Falta só. Qualquer task. Ah, daí sabe tudo que tá. Aprendi, aprendi. Pronto. Meu Deus. Meu amigo, muito legal. É muito legal, cara. É muito divertido. Vai, vai, mano. Muito da hora, muito da hora. Vamos embora. Tipo lanche. Eu sei que tem dois impostores. Eu acho que foi vermelho. Ele fez um… Corre, corre. Eu quero ser impostor, mano. É muito legal. Agora eu vou poder enxergar direito, beleza. Agora eu vou perder direito. Ah, então é o Biano. Gente, é um perigo pra quem tá aí em cima, tá? É verdade, hein. Tá, peraí. Ah, mano, eu não sei fazer esses negócios aqui. É, eu tenho que prender a fazer. Vou dar a chave, você tem que ligar na chave. Mano, eu já corri. Ah, Biano. Meu Deus, o que que faz isso aqui? Como que é o de comunicação? Que eu tenho que desligar e eu tenho que ligar depois? É isso? Mano, eu não sei fazer nenhuma… Ah, não! O feio, o feio, o feio. Ixi, fatiaram um corpo aqui. Tem um negócio que é de um minuto, mano, não acredito. Ai, 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 ai! Queذle! Eu tava correndo, o roberinho, passou por mim, mano. Ah, eu quero ser o impostor. Eu não sei o que era! Eu só ligar uma pique em cima de Kill e sair do outro lado. Ah, nunca sou eu? Corre, corre, corre. Gente, é o Biana, gente, é o Biana. O Biana fica caladinho quando é ele. É o Biana. Não é essas tasks que eu tenho que fazer, velho. Não tem nem como. Ai, eu já sei quem é! Ai, eu já sei quem é! Ai, eu já sei quem é! É o Biana, é o Biana. Eu já sei quem é, mano. É o Biana, eu tenho certeza, mano. Hum, eu acho que eu já sei quem é. Mano, eu tô em cima de uma tubulação. Sai daqui, Dudu! Nossa, quem morreu foi fazendo as testes aí. Eu tô fazendo isso. Você morreu já, Tati? Não, 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 sai, Biano. Sai, sai. Meu pai amado, eu acabei sempre. Não acredito, velho. Não falei, sai daqui, Biano. Caramba, meu pai amado. Eu matei só duas pessoas. Mano, eu ainda falei, Biano, sai daqui. É o Biano, gente, é o Biano. É o Biano, é o Biano. Tem que diminuir o tamanho da taxa. Tripulante. Cara, tem que deixar no pequeno, mano. Eu sou tripulante, aí eu vou lá e aperto o botão de... Ou a gente deixa no pequeno, ou a gente coloca um impostor, mano. Ah, mano. Mano, dá um medo passar por... Melhor que sair dele daí, gente. Porque os impostores já sabem que todo mundo começa a ir... Já me fatiaram, velho. Morri, morri, morri. O impostor vai olhar na câmera, não, né? Vai, se ele quiser olhar, pode olhar. Ah, o que ele vai ficar fazendo na câmera? Ele não joga pra usar. É muito rápido, cara. Ele não tá lá e pra cá só clicando em matar e já era. É você de novo? Morri. Não, dessa vez não. Não, dessa vez não. Ó, a temperatura lá tem que for o quê? No mesmo que tá... No mesmo tanto que tá o outro, no mesmo tanto que tá o outro. Biano, você não precisa clicar, Biano, é só segurar. Mano, acho que eu já tô começando a entender. Eu tava clicando. Tá, você tem que for menos 30, então, se tá lá menos 30. É... É muito impossível, eu não sei. Vocês tão muito rápido. Me passou de novo, meu Deus. Oi, Biano. Oi, ai, Tati. Tô brincando. É o Biano. É o Biano. É o Biano. É o Biano. Eu tô com medo. É o Biano, ele tá ali na... Eu não quero mais. Ih, mano. Eu sei que é o Biano. É o Biano. Eu não acredito que é a Angel de novo, mano. Ih, 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 ih. Toma cuidado com as pessoas que tem uma faca, gente. Faça uma tesca aí. A gente não sabe se ele tá com uma faca pra cortar o bolo. Ih, já fizeram um presunto aqui, hein. Já fizeram um presunto aqui. Meu Deus do céu. Ai, corre. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Nossa, velho. Clica, clica. Clica. Meu Deus, a gente não. Clica. Vai fazer só desse lado. Vai. Corre. Não. Meu Deus. Não, calma aí. Não, tá trolando. Como? Pera aí, eu tava vindo ainda. Mas aqui, no caso, a doente acaba. Ah. O pior não é a dupla, hein. Eu, Caneco, eu e a Bia de novo, meu irmão. Toda hora, cara. Entra aí, gente. Mano, tem que se esconder, velho. Tem que se esconder. Mas aí, como que a gente vai ganhar por testesco? Não, mas aí a gente vai fazendo devagarzinho. Calma. Tem que ser ligeira, ligeira. Calma. Tem que ser pra se esconder, a gente vai... Vocês ouviram o negócio de tripulante, né? A gente ainda vai brincar de esconde, esconde. Mano, por que tá tudo escuro assim? Ai, eu vou morrer. Nossa, cara. Eu vou morrer. Mano, tá muito escuro. O que é isso, gente? Eu queria ser impostor uma vez, pra saber se tá... Como é que faz esse daqui do... Eu já morri. Tem que virar o negócio de cabeça pra baixo e... Eu queria ser impostor uma vez. Coitado do YouTube, mano. Na moral. Já tô terminando as minhas testes. Sai, sai. Vai, gente. Vai, gente. Faz a testes, gente. Pelo amor de Deus. Vitorzum do céu. Galera, faz a testes, pelo amor de Deus. Faz testes. Calma, mano. É o start aqui. É o start aqui. Não, não sou eu, mano. Acabei de passar pros dois corpos. É o piano, galera. É o piano. Ah, não. Eu terminei minhas testes. Tem que saber. Ei, o que eu faço nesse negócio aqui? Calma, é muito legal. Calma, gente. Vai. Vai, a gente vai completar. Fatiaram um corpo aqui. Fatiaram um corpo aqui. Fatiaram um corpo. Gente, o que eu faço nesse quadrado... Mano, a Bia é toda hora. A Bia tá novo. A Bia ligou o hack. A Bia, manda o link aí, mano. A Bia, manda um comando aí pra nós. É um ovo, mano. É a Bia. É a Bia. É a Bia. Então você vai ter que ficar um ano aqui. É a Bia. É a Bia. Vamos colocar um corpo e jogar a Bia pra fora. Bora. Ó, velho, ó. Sacanagem. É a Bia. É a Bia. É a Bia. Ai, socorro. Ai, socorro, mano. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, tem gente morrendo. Pode falar quem quer? Eu sei quem quer, já me fatiou aqui. Ai. Não pode falar, Alvin. Não falou quem quer. A ideia era não falar, né? Eu acabei falando mesmo. Ah, tio, olha isso. Fui agredido aqui ao vivo e ninguém... Ah, não. Não agrediu. A vizinha, vamos... Pera aí, gente. A gente podia juntar três pessoas e ficar escondido. Oxi. Morri. Mano, eu fiquei tentando passar o cartão. Não consegui, mano. Ah, não. Eu perdi. Eu perdi, velho. Eu perdi, velho. Eu não vou deixar nenhum meteoro passar. O quê? O quê? O quê que aconteceu? O quê que é essa porta? Ai! Mano, mano. É que o Biano tá ali! Olha a austria! Nossa, mãe! Tinha quatro corpos mortos ali, mano. Eu fiz que era o Biano pequeno e tal. Ali na teste do cartão, mano, eu só fui indo. Uum, uum. Eu dava uma volta no lugar do cartão rapidinho. Uum, uum. Realidade. É uma de qualidade. É o Biano. É o Biano. É o Biano. É o Biano e o Dudu. É o Biano e o Dudu, mano. Nossa, eu não sei fazer essa aqui. Como que eu faço? A questão de uma mão que fala, que eu não tenho nada. Eu passei ali pela casa da Bia, vocês ouviram? Não, o Biano não é que o Biano tá comigo e ele não fez nada disso agora. Ainda não, aqui dá pra saber quem tá bonito ou quem tá vivo. Ainda, Hugo. Calma, Hugo. Hugo, essa testa aí você tem que apertar na exclamação. Tá diminuindo por completo. Mano, eu tô conseguindo fazer esse cartão, mano. Ah, mano, eu tenho um corpão aqui, véi. Calma, menino. Sério? Pô, mano, eu tô quase... Vamos no cartão! Aí, completei. Ei, fatiaram aqui, hein. Ah, me fatiaram. Ó, o Biano tá comigo aqui e ele tá de boa. Cuide, cuide, cuide! Tão passando a manteiga em todo momento. Tão passando a manteiga. Mano, eu tô muito desesperado. Acredita nisso, mano. É o Biano. Completo. Ah, velho. Que isso? Que isso? Não acredito, pô. Que isso? Nossa, eu não acredito em nada, não. Deixa pra lá. Deixa eu falar. Ah, é só retirar o que eu disse aí. Tão, né? É o Biano. Ah, eu vou terminar a minha última. Pera, 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 pera. Morreu tentando fazer o cartão. Se esconde, se esconde, se esconde. O quê? O quê? É o Biano toda hora, meu irmão. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.